Além do tradicional carro de som, quem passa agora pelo centro não escapa do barulho provocado pelas bicicletas de som. A invenção está por todos os lados. São dezenas delas, às vezes na mesma rua. É muito barulho, muita zoada, devia ser menos zoada. Podia ser, mas mais baixo. Pô, que incomoda, o barulho incomoda. Algumas lojas também ainda insistem em ganhar o cliente no grito. É verdade, as páginas estão chegando e aqui você encontra o presente adequado para o seu paizão. Com um microfone na mão e uma potente caixa de som, o locutor passa o dia inteiro fazendo barulho. Três horas pela manhã e três horas pela tarde. De nove a meio-dia e de duas às cinco da tarde. Difícil mesmo é para quem passa perto. Atender o telefone, por exemplo, é quase impossível. Fazer o que eu tento falar com um colega minha e não consigo. Todo dia é assim? Todo dia. Mesma coisa, barulho, som. É ruim demais para a gente falar no telefone. Quem passa pelo centro de Teresina já percebeu que realizar tarefas fáceis, como atender o telefone ou conversar com alguém, está cada vez mais difícil. O barulho está por todos os lados. Segundo os especialistas, essa poluição sonora, além de incomodar, traz sérios danos à nossa saúde. Você é exposto ao som diariamente, você vai ter problemas de barulho nobito, são os zumbidos, pode ter tontura e perda auditiva. Mas o som em excesso, a exposição diária ao som, te trazem repercussões para todo o seu organismo. Aumenta a sua pressão arterial, mexe bastante com o seu estado de humor, irritabilidade, levando a uma série de alterações no seu organismo. Segundo o Otorrino, as pessoas que estão expostas diariamente à poluição sonora são as mais prejudicadas. A delegacia do silêncio diz que até agora não recebeu nenhuma reclamação. Precisa vir aqui, dizer qual é o comércio, quem é que está incomodando, qual o horário, tudo direitinho, para se fazer uma audiência e fazer seu tempo circunstanciado e caminhar-se para a justiça, tudo dentro das novidades legais, com as provas cabíveis para a justiça. Obrigado. Obrigado.